O assunto nessa aula hoje é internet e segurança. Primeiramente então, o que é a internet? A internet é um clube verado de computadores locais que estão interligados por meio de uma rede, popularmente chamada de rede de computadores. O WWW, como a gente conhece hoje, foi criado em 1989 por Tim Bernsley. Então, a internet surgiu na década de 60 com o nome de ARPANET. A ARPANET era uma rede de computadores utilizada pelo exército americano, com o objetivo de interligar computadores locais de bases militares. Dessa forma, o exército podia se organizar, as táticas, e podia também anteceder algum ataque do inimigo. E mais tarde também, a ARPANET começou a ser utilizada a fins científicos e didáticos pelas universidades americanas. Então, vários dispositivos eletrônicos, não só computadores, também impressoras, smartphones, podem se conectar à internet. Cada dispositivo conectado recebe o nome de host. E cada host, então, recebe um protocolo, recebe um endereço único, que é um endereço IP. E esses hosts também, eles devem se comunicar através dos mesmos protocolos. Os protocolos em uma rede de computadores seriam, por exemplo, um idioma. Então, para que dois dispositivos se comuniquem, é necessário que esses dois dispositivos falem o mesmo idioma, ou seja, tenham os mesmos protocolos. Os sites, eles são arquivos que são armazenados em computadores ou servidores, e são disponibilizados na internet. Essas estruturas, para chegar, elas têm um endereço. Então, o endereço de um site, ou uma URL, como é chamada também, é formada assim. O www.onomedosite.odomínio.opaís. Aí, como a gente viu, os sites, então, eles são arquivos. Então, imaginem, lembram lá, em Windows, que a gente tinha, por exemplo, a pasta C, barra, Windows. Um site é a mesma coisa. Eles têm a barra aqui, e aqui continua o endereço, ou seja, os nomes dos arquivos. Um exemplo, www.alojaamericana.com.br O .com é o domínio. Esse domínio pode ser, dependendo da instituição, pode ser um domínio educacional, .edu, um domínio governamental, .gov. Temos diversos domínios. Então, assim, e o país? Mere, Uruguai, UIFO, Argentina, AR, e assim por diante. O único país que não utiliza o domínio aqui, o país, são os Estados Unidos, justamente porque a internet foi criada lá nos Estados Unidos. Dessa forma, eles não têm esse final, essa sigla do país. Então, no site americano, vai apenas até .com, barra, aqui. Alguns exemplos de domínios aí, então, .org indica que é uma organização, .edu indica que é uma organização educacional, pode ser uma universidade, .gov indica que é uma organização governamental, e .com indica que é uma organização comercial. Para isso, para acessar os sites, nós utilizamos os navegadores, também chamados de browsers. Como o próprio nome diz, serve para navegarmos na internet. São responsáveis também pelos protocolos, lembram dos protocolos, que são os idiomas, né? As linguagens dos dispositivos. E também, quanto à estruturação dos sites, os principais navegadores são o Firefox, Google Chrome, Opera e o Edge. O Edge surgiu aí como sucessor do Internet Explorer. O Internet Explorer ainda existe, mas a Microsoft tem uma tendência a descontinuar o Internet Explorer e seguir mais com o navegador Edge. Quanto aos periféricos, então, temos primeiramente ali o roteador. O roteador tem uma tarefa, que é identificar quando o micro, ele se conecta à rede. Após conectado, ele define, então, o IP para esse microcomputador, ou um notebook, ou um computador. E após isso, então, a tarefa dele passa a ser a de organizar os dados que vão ser entregues, vão trafegar pela rede. O modem, ela se origina da junção de duas palavras, que é modulador e demulador. A função do modem é praticamente descodificar. Por exemplo, a internet que a gente recebe de uma determinada operadora, ela é, ela recebe um sinal telefônico, no exemplo. Ou a função do modem é transferir esse, é transformar, a função do modem é transformar esse sinal de telefone em sinal digital, que é o sinal que os computadores recebem. O switch, já, são periféricos com função parecida. A função deles é distribuir os dados entre os computadores conectados, em uma rede. O hub, então, ele recebe os dados, e esses dados que ele recebe de um determinado computador, ele envia para todos os outros computadores. Dessa forma, os demais computadores, eles não podem trabalhar, enviar e receber dados nesse mesmo intervalo de tempo. Já o switch, ele pega, ele recebe o dado e envia apenas para o computador de destino. Por exemplo, imaginamos que temos aqui um hub e três dispositivos ligados a este hub. Vamos imaginar que isso aqui é uma impressora, e este computador, ele quer mandar um arquivo para essa impressora, para ela ser impressa. Então, ele vai mandar para o hub, e o hub vai enviar para esse mesmo arquivo, para este computador, e este computador, quando eu receber, ele vai descartar. Este arquivo não é para mim, eu não vou trabalhar com ele, eu vou descartar. E vai mandar também para a impressora. Dessa forma, quando isso está ocorrendo, quando esse computador enviar um dado, este aqui não vai poder enviar um dado também, pois a rede está sendo usada. Já o switch, ele é mais organizado. Porque, quando esse computador mandar um arquivo para a impressora, o switch vai ler esse arquivo e vai mandar apenas para a impressora, não vai mandar para esse computador aqui. Dessa forma, ao mesmo tempo que isso ocorre aqui, esse computador também vai poder trafegar na rede, também vai poder mandar seus dados. Algumas definições, então, primeiro ali, o download, é obter algum conteúdo ao arquivo da internet, baixar. Ou seja, tem uma música, uma imagem na internet, a gente quer trazer para o nosso computador, a gente vai realizar um download. O upload, ele é a versão, é o inverso. Se a gente tem um arquivo em nosso computador, a gente vai transferir para a internet. O firewall é uma barreira de proteção, ela controla os tráfego de dados entre o computador e a internet. Já os cookies são pequenos arquivos que armazenam as suas preferências ao acessar um site. A cache, nos termos de internet, temos também a cache, cache o hardware, lá dentro da placa-mãe. A cache, então, são arquivos que o navegador armazena de sites. Na próxima vez que for acessado, então, esse site, o site vai carregar de forma mais rápida. Por exemplo, a cache, ela vai guardar as cores de um site, o logotipo, algumas imagens. Então, quando você acessar novamente, o carregamento vai se dar de forma mais rápida. Correio eletrônico, ele é popularmente chamado de e-mail, é utilizado para o envio e recebimento de mensagens. Seguinte ali, o app WPA e WPA2 são algoritmos de segurança para redes sem fio, ou seja, para redes wireless. Então, podem ser umas configurações de um roteador, por exemplo. Tratando agora de intranet, a intranet é uma rede privada que opera principalmente dentro de organizações. Ela surgiu da necessidade das organizações públicas ou privadas de terem uma rede acessível apenas para membros da organização ou alguns usuários autorizados. Então, vemos a diferença, que a internet é uma rede mundial e a intranet é uma rede privada. O objetivo principal é compartilhar informações sobre a organização e recursos de computação, por exemplo, e-mail, sistemas internos e também a própria internet entre os usuários. Caiu na prova, então, uma questão da CESP de 2018. Julgue o próximo item em relação aos conceitos da arquitetura cliente e servidor e de internet e intranet. A internet é uma rede de equipamentos que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais, sendo uma extensão da rede local de uma organização disponibilizada para usuários externos à organização. Essa questão, então, gente, ela está incorreta. Por quê? Porque a intranet não permite acesso externo. A intranet é uma rede de acesso interna, então, ela não permite acesso interno. Próxima questão também da CESP, só que em 2016. O próximo item que aborda procedimentos de informática e conceitos de internet e intranet, apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Então, a área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para a intranet, diferentemente dos voltados para a internet, não são compatíveis com o ambiente web. Vamos ver melhor se é que estão aqui no quadro, então. Temos um sistema do INSS, e esse sistema, ele está hospedado, ele está na intranet. Tem aqui o sistema, e temos, então, a internet. O que a gente vai fazer? Se ele está na intranet, então, ele vai passar a estar na internet. O que a questão pergunta é o seguinte, que esse sistema, ele não vai funcionar igual na intranet, por quê? Porque os protocolos da intranet e internet são diferentes. Essa questão, então, está incorreta. Por quê? Porque os protocolos, eles são exatamente iguais. Só muda mesmo o tipo de acesso, que aqui é local, e aqui é externo. Então, essa questão está incorreta, porque os protocolos são iguais, e o sistema vai continuar da mesma forma, com o mesmo ambiente, em ambos. Tratando agora de rede de computadores, uma rede é um sistema de comunicação de dados, constituído da interligação de computadores e outros dispositivos. distribuídos geograficamente com a finalidade de trocar informações e compartilhar recursos. Então, o que é uma rede de computadores, simplificando? São dispositivos que estão afastados, estão longe geograficamente, e a uma rede que está conectando esses dispositivos, com a finalidade de trocar informações e também, ou compartilhar recursos. Os meios de transmissão temos, então, os sinais elétricos, tipicamente usam como meios de transmissão os cabos metálicos tradicionais, condutores de corrente elétrica. Os sinais luminosos usam como meios de transmissão os cabos ópticos, por exemplo, as fibras ópticas, que estão cada vez mais sendo usadas atualmente. As comunicações sem fio é o wireless, que consiste na transferência de dados e informações, sem a utilização de cabos. Seguindo, temos, então, os sistemas analógicos, que são aqueles que conservam a forma dos sinais desde a fonte ao destino. Os sistemas digitais são aqueles em que a forma do sinal de recepção é diferente do sinal original. Dessa forma, os sinais são convertidos para um sistema binário antes de serem transmitidos. Quanto aos cabos, os mais utilizados, então, primeiramente, temos o par trançado, que são quatro fios de cobre enrolados em espiral e formados em suas pontas. O conector RJ45, como vemos na imagem, é o cabo mais utilizado hoje em dia para a rede, é o melhor custo-benefício em questão de cabos. A fibra óptica também. São linhas de fibra óptica de fios de vidro, opticamente puro, tão finos quanto um fio de cabelo, que enviam dados em forma de luz. Estão divididos, então, em monomodo. Monomodo, que é uma única fonte de luz, envia informações por enormes distâncias. E multimodo, que são emissões de vários sinais ao mesmo tempo. O cabo coaxial é um núcleo de cobre circundado por um condutor externo em malha. São constituídos por quatro camadas, que são elas a jaqueta, a malha de metal, isolante de plástico e um condutor interno. Quanto à abrangência, então, temos três. A LAN, que é a Local Area Network, é a abrangência de uma pequena região, com altas taxas de transmissão e baixas taxas de erro. Geralmente, as LANs são privadas, ou seja, é algo mais comum usar, é utilizada em casa, numa pequena empresa, então, a LAN, geralmente, é rede privada. A LAN é a metropolitana na área network, geralmente, é a abrangência de uma cidade, muito exemplo, muito comum para uma rede de TV a cabo. E a WAN é Wide Area Network, abrangência de grandes distâncias e com custo de comunicação elevado. Possui, então, taxas de transmissão mais baixas e, geralmente, as WANs são públicas. Um exemplo de WAN é aquele wireless público. Por exemplo, uma cidade que define, que decide tornar um wireless público, então, é uma WAN. É um exemplo público. Falando, então, de topologias de redes, temos, então, a topologia ponto a ponto que caracteriza por apenas dois pontos conectados, um em cada ponta da rede, como a gente vê na imagem, é a mais comum. O barramento, então, todos os PCs, eles são ligados em um mesmo barramento físico, este aqui do meio. Os dados, elas não passam por cada um dos nós. O que são os nós? Cada computador aqui é um nó. O dado, então, ele não vai passar por cada um desses nós. O que vai acontecer? Uma máquina vai escrever no barramento em um dado momento. E as outras máquinas, por exemplo, esta aqui vai escrever e as outras máquinas, esse dado escrito, ela não vai passar por dentro das máquinas. As máquinas, elas vão se conectar com o barramento e cada máquina vai pegar um determinado dado para si. Por exemplo, essa máquina escreve para esta aqui e esta. Os dados, elas não vão passar por dentro de cada uma. Cada máquina, então, vai no barramento e vai pegar o dado para si. Temos, então, a topologia em anel. Nesta topologia, os dispositivos são conectados em série, formando um círculo fechado. Os dados, aqui, então, são transmitidos em uma direção de nó em nó. Ou seja, por exemplo, essa aqui, se ela transmitir um dado para chegar aqui, o dado, ele vai passar pelas outras duas máquinas até chegar aqui. Ou, então, se essa máquina não retirar esse dado, vai chegar até aqui e essa máquina pode retirar esse determinado dado da rede. Temos, então, também, a topologia em estrela, que é a topologia que utiliza o switch. Então, temos aqui o switch no meio, todos os computadores conectados a ele. Então, por exemplo, se um dono a determinada máquina enviar para outra, é o switch quem vai fazer esse envio. Dessa forma, as demais máquinas, elas podem continuar trabalhando nessa rede. temos também a topologia em malha, é composta de vários nós e roteadores, passam a se comportar como uma única grande rede e assim possibilita que o cliente se conecte em qualquer um dos PCs conectado à rede. Temos a topologia em árvore, é essencialmente uma série de barras interconectadas e geralmente existe uma barra central onde outros ramos podem se conectar. essa ligação é realizada através de repartidores e as conexões das estações realizadas do mesmo modo que no sistema de barra padrão. A última topologia que temos aqui então é a topologia híbrida. Ela é a junção de todas as topologias ditas anteriormente. Dessa forma que essa topologia é a como ela é utilizada em grandes locais, grandes empresas, universidades, enfim, a gente pode unir todas as topologias para que cada setor, cada área tenha a sua característica, tenha a sua flexibilidade. Por exemplo, se ela determina se uma grande empresa tem vários setores, podemos então dividir cada setor uma topologia, mas em toda empresa a gente liga todo mundo, todos em uma única rede. Então, dessa forma, essa rede grande ela vai ser uma topologia híbrida. Então, a arquitetura de cliente e servidor funciona da seguinte forma. Os servidores oferecem serviços a usuários, por isso esse nome servidor. Então, eles executam uma tarefa determinada pelo usuário e enviam sua resposta. Essa parte do servidor também é chamada de back-end. O cliente é quem solicita um determinado serviço através do envio de uma mensagem e a parte que interage com o usuário e possui a interface que ele usa para requisitar as tarefas ao servidor. É chamado então de front-end. Um exemplo mais usual dessa arquitetura de cliente e servidor é para acesso em sites. A gente viu anteriormente que os sites têm determinados endereços, só que o servidor não reconhece esse endereço. Por exemplo, google.com.br o google. Quando a gente quer acessar esse site, o usuário envia para o servidor este endereço google. Então o servidor vai reconhecer este endereço e atrás deste endereço tem um ip. Então esse que o servidor vai enviar por exemplo para o navegador este ip aqui. É um exemplo é o ip do google este aqui. Tem outros sites os sites de lojas virtuais americanas, enfim. Todos os sites possuem ip. o servidor não reconhece exatamente o endereço. Ele liga este endereço a um ip e quando o usuário solicita para o servidor o servidor envia então essa requisição envia este ip. Você já deve se você navega na internet deve ter visto já deve ter tentado acessar algum site e apareceu que o servidor não foi encontrado o endereço não foi encontrado. É quando ocorre um erro que o servidor não encontra o endereço. dessa forma não é possível acessar o site. Gente, o vídeo termina aqui mas o conteúdo vai continuar. Se tu ficou com alguma dúvida volta o vídeo pausa assiste novamente ou simplesmente nos mande um e-mail aulasinfohouse arroba gmail.com e aí Obrigado.